A Prefeitura de Cacoal decretou a suspensão das aulas presenciais da rede municipal até março deste ano. O objetivo da medida é frear o aumento dos casos de Covid-19 que tem ocorrido nos últimos meses. O decreto foi publicado no Diário Oficial. De acordo com o texto, o decreto leva em consideração a nota emitida pelo Conselho Nacional de Educação no último dia 27 de janeiro, que estabelece as medidas que poderão ser acatadas pelos poderes no cenário de volta às aulas. Segundo a nota, nas cidades onde há grande quantidade de casos da Covid-19, a rede de ensino pode decidir pelo adiamento da volta às aulas ou pela continuidade de oferta de aprendizado remoto. Até então, a previsão em Cacoal era que as aulas voltassem a ser presenciais no dia 14 de fevereiro, mas, com o novo decreto, os alunos devem voltar para as salas de aulas somente no dia 14 de março, caso os casos da doença tenham diminuído. Durante este mês de suspensão das aulas presenciais, o corpo docente da rede pública municipal deve dar início ao ano letivo através do ensino remoto. Por outro lado, a rede privada está autorizada a seguir com as aulas presenciais, desde que cumpra as medidas de segurança. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.